Gosta de Star Wars? Também gosta de videogames clássicos, tipo 8-bits? Então você tem que assistir esse vídeo até o final. Fica só aí um minutinho enquanto eu faço a vinheta e já já eu volto. Roda a vinheta! É o super-homem! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds e fãs de Star Wars e de games também. O que é que você vai falar hoje, Antonioni? Vou falar mais uma vez de Star Wars Despertar da Força e também para aqueles caras que gostam de videogames clássicos, como, por exemplo, a época do 8-bits. Isso é pra você, meu amigo Johnny, grande gamer. O 8-bits tem aquele gráfico todo especial, aquele som todo especial. E uma empresa brasileira chamada Bitsine criou uma versão Star Wars Despertar da Força em 8-bits. E ficou maravilhoso, cara. Você já imaginou se você pudesse jogar junto ao BB-8 fugindo de explosões no meio da terra do deserto? Ou então se você pegasse a Millennium Falcon e começasse a explodir outras naves voando pelo espaço afora? Pois é, tudo isso em 8-bits. Olha só o vídeo. Já sabe, né? Gostou? Curte, compartilhe e se inscreve. Compartilhe, cara. Se inscreve no nosso canal se você não inscreveu ainda. E se inscreve no nosso canal se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Tchau, tchau. K K